Se inscreve no canal do like, clipe, tamo junto, é nóis, e deixa o seu like, uuuuuh, é nóis. O cara vai pegar a K aí, véi. É, eu percebi. O cara já vem seca. Eu vi o eu, véi. Deixa eu ver a posta, a posta tem rapidão só pra eu já fechar. Ave Maria, doido. Eita, só um tapinha, tropa. Um tapinha não dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, só um tapinha. Eita. Rapo. Dá com ver que eu vou descer então. Não, não vou dar com ver não. Não, já é. Faz teu escorre aí. Faz teu escorre aí. Faz teu escorre aí. Não, faz teu escorre. Faz teu escorre. Morre, rapazinha. Morre não, cara. Pegar mestre. Ô Andrade, você não tá bom não, Andrade. Não, Andrade. Andrade, você não tá bom não, Andrade. Mano, eu caí dentro da casinha pra tu ter ideia. Rapaz, tu tava doido pra me dar uma dosada, né, filho da Pieste? Tem mais um cara lá embaixo, tropa. Mano, olha essa safe, tropa. Eu tava lá em Sentosa. Tá doido. Bec, eu bebejo com o seguro. Mano, tirei tiro pra ele. Tá lindo, velho. Mano, será que se eu usar película, a película vai desligar? Cadê o Bec? Não, não, não. Não, não, não. Não, velho. MAPO! Ei! Então como é que ficou? Quietinho. Tomou famoso esse aqui, hein, tropa. Ave Maria doido. Nem clicou. Só bora, tropa. Tô jogando meio focado aqui, final de partida. Então só bora, hein. Deixa o like aí, doidão. Bora, pegados. Meu parceiro do céu. Não dá, tropa. Não dá. Não dá, família. Não dá. Eita. Aí disseram que rolou sabe o quê? Ah. Ó a desgraça, mano. Será que rolou, Fifi? Aí vem dizer que eu tô reagindo a essa desgraça, que agora... Que a culpa é minha, a desgraça. Que eu tô reagindo. Eu vou ver a desgraça aqui. Posso assistir? Eu vou ter que pedir permissão. Filhinha, feche os olhos. Você não pode ver isso. Filhinha. Tá me ouvindo? Tô sim, papai. Tô sim, papai, 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 papai. Linda. Então vai pro seu lugar. Vá dormir, que é hora de dormir, menina. Hoje é o aniversário do Ubita. Será que ele ganhou um presente? A Amanda da SKS... Pegou o Ubita. Vamos ver. Ó, aqui ele já confirma, ó. Gente, o Ubita e a Amanda num carro é fake. Reacto do Loco Toito. Já que ele já tá filmando, é fake. Ó, vou ver o vídeo aqui. Ó, vou ver o vídeo aqui. Fala. E aí, rapaz, de boa. A boquinha dele, ó. Uma boquinha mestre. Ave Maria, doido. Ó, a boquinha dele. Ó, a boquinha dele, papai. Eita. Vai, amigo Jesus. Olha a onda da mão dele, tá? Eita, desgraça, véi. Que porra é essa, véi? Que porra é essa, véi? É isso, ó. Faleceu, foi? Puta, que banho. Tá tudo encapuzado. Mexeu a cabeça. Tá desgraça, véi? Que porra é essa, véi? Não, mas ela mexeu a cabeça porque chamaram o nome dela, Jesus. Pelo amor de Deus. Dá um beijo de água ali. Põe de novo. Ficou fome. Ó, mano. Se ela tivesse fazendo alguma coisa de errado, o coronel não ia postar isso, né, mano? Então, mano, bora ver o vídeo aqui, véi. Ele tá dormindo? Esse miserável tá fazendo... Ele tá dormindo ou não tá, meu amigo? Vamos voltar aqui até encontrar aí. Tá dormindo? Tá de olho fechado. O cara tá de olho fechado, gente. Eles tão dormindo. E a menina, pra pegar um apoio no colo do cara, tá dormindo também. Tá dormindo. Essa informação que a menina tá fazendo isso é fake, pô. Entendeu? Eu acho que se eles fossem fazer isso, não seria na frente do rapaz que tava do lado, nem do coronel que tava falando na frente. Fazer isso o quê, locutor? Fazer isso o quê? Fazer isso o quê, locutor? Eles tavam apenas engarrafados e deu sono no cara. Que que cê tá falando aí, locutor? Eles tavam indo pra... Acho que acredito que pra uma festa. Pra festa do Bita, entendeu? Ah, essa é fake. Ó, aí quando, quando o cara fala Amanda, aí ela vai mexer a cabeça. Tipo assim, acorda, entendeu? Tá vendo? Então, essa informação... Essa informação aqui é fake news. 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 Mano, você não ia fazer besteira na frente dos caras e o coronel ia filmar ainda, pelo amor de Deus, postar no Instagram, né, velho? Vai tomar não. Só que, pelo que eu tô sabendo, eu não tinha visto esse vídeo ainda não. Mas, pelo que eu tô sabendo, ele postou e apagou. Agora, ele deve ter apagado porque os caras devem ter falado. Mano, não adianta. Ó, presta atenção. Não adianta você postar uma parada e apagar. Depois já deu views. Alguém já clipou. Tipo, ele deve ter apagado porque alguém deve ter mandado no direct dele. Ah, não sei o quê. Amanda fazendo besteira, tá ligado? Aí fala, vou apagar para não dar ruim. Mano, os caras clipam, é muito rápido, viado. O mundo hoje da mídia é muito rápido, pivete. Então, quando apaga, é pior. Apagar é pior. Entendeu? Porque vai parecer que era alguma coisa errada. Mas dá para ver que ninguém ia fazer uma desgraça dessa aí. Já pensou, hein? Na frente dos outros, pivete. A realidade dele está sonhando, né? Vamos ver, né? Será que ele estava sonhando quando estou com a Amanda aqui e aí de repente... Só que a realidade é outra, rapaz. Olha a cara do locutor, viado. Olha só para vocês verem, ó. Olha a cara do locutor, ó. Olha o que esse cara faz. A realidade é outra, rapaz. Será que ele estava sonhando, hein? Eu não sei. Um sonhador mestre. Ele estava só assim, ó. O bracinho aqui, ele... Estava sonhando. Ai, tropia, insano, velho. Pois é. Ninguém ia fazer isso na frente dos outros. Ia filmar. Mas é o que eu falo. Faz a parada, mano. Não tem nada errado, deixa a parada. Se apagar, parece que tem alguma coisa errada no vídeo, tá ligado? Aí aparece no canal de clipada aí. Aí só dá ruim, mano. Gente, eu não pude dar... Eu não dei nenhuma arma... Não dei nenhuma bala ainda. Calma aí, né? É, mano. Eu acho embaçado. Espera dar um tiro. Espera dar um tiro primeiro, pô. Depois que vocês falam alguma coisa, mano. É hack! Ah, filha da puta! É hack, mano. Meu Deus do céu. Joga um gelo aqui, Andrade. Andrade, pelo amor de Deus, Andrade. Ai, não! Na curvinha, não! Não! Me salvei, Andrade! Andrade, pelo amor de Deus... E aí... Ave Maria doido... E aí... 3, 3, 1, prazo, para... 3... Ah! 3, né? Prazo, para... 3, 3, 2... Peraí tu cara Aranha arranha 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 aranha Aranha arranha arranha aranha Aranha arranha aranha Ave Maria blei Pô o que que é isso aqui rapaz Acaba de deck Feito capa Dei 3BS de 20 e capa de 90 Olha o amigo dele Derrubei isso ai Caralho pô ia te atropelar aqui Ué Pensei que era o último que tava aqui, por isso que eu me cheio de bocão. Eita! Vou botar atrás do muro comigo, dois capas. Tá lá ainda, eu passei e botei umas minas e fui embora. Deu bom. Uuuui! O terceirozinho tá debilindo também? Já ficou? Caralho, esse copo fica violento, mano. Deixa eu chegar aí, calma. Calma aí. Tchau!